O grande é tudo quebrado, a família! Tira o pé do chão, aí ó! Cê é pra falar! Cê é pra somar! Cê é pra afirmar! Cê é pra jabar! Cê é pra falar! Cê é pra somar! Cê é pra afirmar! Eu quero virar a capela, eu quero virar a capela! Ó, dá a metade pra cá! Cê é pra falar! Valer! Cê é pra somar! Soler! Cê é pra afirmar! Firmer! Cê é pra chapar! Chapar! Olha, eu tô aqui pra cá agora, certo, irmão? Segura, 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 segura! Vai, 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 vai! Sem esse barco de cruz aí pra nós não ficarmos, certo, irmão? Olha com esse barco aí! É, cê é pra falar! Valer! Cê é... Nossa! Caramba, que coisa! É! Cê é pra falar! Cê é pra somar! Cê é pra afirmar! Cê é pra chapar! Segura, 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 pera aí! Firmeza! 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 É assim mesmo! Segura, tá? Melhor! Agora não me abandone, pelo amor de Deus! Com fome! Não me abandone, pelo amor de Deus! Com fome! Tá aqui pra cá, ninguém fala nada! Valer! Cê é pra somar! Valer! Cê é pra afirmar! Viver! Cê é pra chapar! Cê é pra falar! Valer! Cê é pra somar, cê é pra afirmar, cê é pra chamar Cê é pra falar, vale, cê é pra somar, vale Cê é pra afirmar, cê é pra chamar, chame Cê é pra falar, vale, cê é pra somar, chame Cê é pra afirmar, geral, todo mundo Cê é pra falar, vale, cê é pra somar, chame Cê é pra afirmar, cê é pra chamar, chame Cê é pra falar? Vale! Cê é pra somar? Já vem! Cê é pra afirmar? De vez! Cê é pra chafar? Já vem! Cê é pra corra! Qual é que é? A joga da sorte é, vontade velha Assim que é, se liga cê Bata, devala! Bané, bané! Você é você, chão! Eu sou eu e não sei Das viladrão, mas ele é teu peão pra matar Eu vou sem mim, na caminhada Vou dançar em mim, tô protegido Por zumbi, com gestos que nem Não vou cair! Tino é pinto, regido Tem vindo a bigarra do salário mínimo Cuidado com o político, esperito! 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 Quem vai de aqui, vou! Fala da bandera, porque ele é no lugar Faca-Ruts! Bento! Aflito! Suzei a luz! Bento! Aflito! A pesada é torcer, tem balada na quebrada Não paga de jeito, cê vai balada, trinquei Ao chegar sombê, quero ouvir o susto Cê é pra falar? Aê! Cê é pra somar? Aê! Cê é pra afirmar? Sim! Cê é pra achar pra? Aê! Cê é pra falar? Aê! Cê é pra somar? Aê! Cê é pra afirmar? Sim! Cê é pra achar pra? Aê! Só me sinto no apetite, de vencer Eu vivo no regime, procedendo é que vem A bem fortalece, da outra corrente, Seja o mundo independe da nossa gente FB, a sigla assina, fã que morre, É sem penalti na rima de postura A vida, por ser a luz, em gol A vida, por ser a luz, em gol Só fico e vencido, seu piscar Carmeja quando ocorre, da necessidade Que não é cretivo, isso que é meu nome É prejuízo, se cê é seu fudeu, prego Seja o fudeu, não é cretivo Pega aquele que o bicho não vê Soldado gela na guerra? Não é guerreira Que exige a mesié? Que adianta? E não chupir, lotir, destruir Ver si, sem dar miso, me lima assim A fim de compreender, morro e concluir Jogar no chão, não cabe a mim Cê é pra falar, vale, cê é pra somar? Aê! Cê é pra somar? Aê! Cê é pra afirmar? Aê! Cê é pra afirmar? Aê! Cê é pra achar? Aê! Cê é pra falar? Aê! Cê é pra somar, cê é pra filmar, cê é pra somar Cê é pra falar, cê é pra somar, cê é pra somar Família, agora sai do chão e inventa o fome Eu quero inventar Cê é pra falar, cê é pra somar, cê é pra filmar, cê é pra chapar, cê é pra falar Cê é pra somar, cê é pra filmar, cê é pra chapar, cê é pra chapar Chapou, chapinha